Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do São Paulo, tudo bem, gente? Bom, eu espero que sim. Vitória do Tricolor, né? Saiu o técnico anterior, o Interino comandou, bastou isso para que a equipe do São Paulo conseguisse uma vitória. Vitória importante, né? Vitória importante até porque, no próprio campeonato brasileiro, a gente percebia que estava ficando complicado, né? E essa vitória também importa bem, por quê? Porque ela pode gerar uma tranquilidade aí, né, para a chegada do técnico, que chegaria em uma pressão muito maior se nessa partida o São Paulo não tivesse vencido e, se tivesse perdido, pior ainda, né? Então foi muito importante essa vitória do Tricolor, também por causa desse aspecto, né? Favorece a chegada do técnico Silveldia ao comando do Banco de Reservas do Tricolor. Olha só, o que a gente viu em campo hoje foi algo bem diferente em vários aspectos daquilo que a gente via quando a equipe estava sendo comandada pelo Thiago Carpini, né? A gente percebeu uma equipe do São Paulo bem mais leve dentro de campo, uma equipe do São Paulo com áreas de equipe bem mais protagonista, uma equipe do São Paulo sabendo trabalhar com muito mais autoridade quando chegava ao campo de defesa do seu adversário, e uma equipe do São Paulo que também transitava um pouco melhor do campo de defesa para o campo de ataque. Tudo isso a gente viu no jogo de hoje? Sim, não foi um grande jogo. Faltou um trabalho de qualidade no meio de campo, meio de campo pouco criativo, sem dúvida nenhuma. Aliás, esse meio de campo vem sendo incentivado já há um bom tempo a não ser criativo, né? E hoje também não deixou de ser, não deixou, não foi criativo. A criatividade no meio de campo, o trabalho no meio de campo não funcionou como deveria e como pode funcionar em outro momento, né? Mas muitas outras coisas funcionaram bem e elas foram responsáveis por essa vitória do São Paulo, né? A gente pode falar perfeitamente que o Atlético Goianiense não é uma equipe tão difícil assim, um adversário difícil que está no Campeonato Brasileiro apenas para cumprir tabela, para não ser rebaixado. É verdade. Trata-se de uma equipe que está no Brasileirão para não ser rebaixado. Este é o Campeonato do Dragão, né? Não ser rebaixado para a Série B ao final desta temporada, né? Este é um ponto a respeito disso. Contudo, importa reconhecer que o técnico da equipe do Dragão, que é um técnico que eu questiono muito, acho que tem pouca qualidade, né? Mas ele, assim, eu acho até que aqui no Brasil, os técnicos que são defensivos mal conseguem montar uma equipe defensiva. É isso mesmo. Até nesse ponto aí não conseguem muito sucesso não. Porém, né? A respeito de todas as críticas que eu faço para o técnico do Dragão, eu diria que nesse ponto ele evoluiu. Ele aprendeu a montar equipes defensivas como ele não sabia fazer antes, né? E esse Atlético é uma equipe que marca forte quando joga fora de casa, marca forte quando joga dentro de casa. Então, veja, apesar disso tudo, ainda assim pode ser uma equipe inexpressiva, ok? Porque o que a equipe faz de bem? Ela marca muito bem, né? Ela marca muito forte. Só que isso, basta isso, né? Basta ter este tipo de ajuste para que essa equipe coloque problemas para a equipe desajustadas. E o São Paulo era, até o jogo de hoje, perceptivelmente, uma equipe desajustada. Então, quando a equipe consegue fazer o mínimo muito bem, ela consegue, sim, colocar problemas para aquelas equipes que não estão fazendo sequer o mínimo muito bem. Então, tudo isso entrou em campo hoje, né? Vamos combinar? Tudo isso foi a campo hoje. E o São Paulo conseguiu ter uma vitória superando todos esses problemas colocados pelo seu adversário, né? A gente viu uma equipe que, a despeito da escalação, também ter sido uma escalação que fez concessão para alguns jogadores, teve Luciano novamente jogando, o cara nunca esquenta o banco de reservas. Tivemos o Diego Costa presente também na equipe hoje titular. Tivemos ele, o intocável, o Alisson, jogando novamente ali com o Pablo Maia. Tivemos essas questões aí. Tivemos o André jogando com o Calhari, que foi importante, né? Eu acho até que esses dois aí podem gerar uma conexão bem interessante. Dá para perceber que tem algo aí que pode ser explorado e que pode ser melhorado. O André é um cara, é um jogador com capacidade para ser um segundo atacante, sim. É um jogador para se colar no centroavante e empoderar o jogo de um centroavante como o Calhari, né? Então, este ponto é muito positivo. A gente viu de novo nas laterais do São Paulo problemas, falhas, ausência de qualidade nessas laterais. Certamente este é um problema que vai acontecer, vai durar um bom tempo aí, sobretudo no setor esquerdo, né? Mas, de repente, mesmo com essa questão, o São Paulo pode sim apresentar evolução. Até porque, mesmo com essa questão, o São Paulo hoje conseguiu vencer o seu adversário, né? E não venceu por um gol, venceu por três. Então, veja, o São Paulo conseguiu fazer três gols, o que também é muito importante, né? Três gols numa equipe que é super defensiva, que é o Atlético Goianiense, né? Então, assim, eu já supune aqui, provavelmente, a equipe pudesse ter uma vitória no jogo de hoje. Por quê? Porque quando você tem essa mudança de técnico, os jogadores ficam se questionando, Peraí, até que ponto eu também não contribuía para o que estava acontecendo aqui de ruim, né? O técnico saiu, e agora temos um problema, né? Se eu não jogo a bola, o mundo vai ver que eu também contribuía para a crise da equipe. Tudo isso pode acontecer, evidentemente. Então, os jogadores, na verdade, se soltam mais, né? Se entregam mais. Isso costuma acontecer quando há uma mudança de técnico. E é importante fazer essa observação. Sabe por quê? Para que muitos não comecem a falar, Ô, Milton Cruz, ele é o cara, que não sei o quê. Porque nas três primeiras partidas aí do Serredia, né? Essa coisa não funcionar. É porque ele não manteve o Milton Cruz apenas por causa de uma vitória, né? E as pessoas não sabem que quando o desafio aumenta para o interino que passa a ser o técnico, ele também não consegue entregar absolutamente nada daquilo que se espera. Dito isso, importa também falar, né? Teve problema hoje. Teve as concessões ali que ele fez para jogadores como o Luciano, enfim, e tudo mais. Agora também, teve muitas boas ações do técnico Milton Cruz, né? Como, por exemplo, as substituições, como, por exemplo, ele ter levado o Galopo para jogar ainda aqui no segundo tempo, né? Mas tudo bem, o Galopo entrou, mostrou que precisa receber bem mais oportunidades nessa equipe do São Paulo. E ele, o Damian, o Damian entrou em campo e conseguiu também mostrar que precisa jogar mais nesse time do São Paulo. É um absurdo. O cara é um grande talento hoje do futebol paraguaio, né? Mas é também, é um jogador que pode crescer muito nesse São Paulo, né? Então não tem porquê esse jogador ser tão esquecido no banco de reservas como acontecia anteriormente. Então é muito interessante se deparar com essa situação. O jogador entrou depois de algum tempo e conseguiu mostrar para os torcedores que ele pode sim receber bem mais oportunidades por parte da comissão técnica do São Paulo. Eu diria para vocês que, a respeito dele ter entrado hoje, a coisa poderia continuar do mesmo jeito. Caso, por exemplo, o Milton seguisse no comando da equipe. Felizmente, o técnico chegou, o seu guardia está aí e tudo pode melhorar para esse São Paulo e para alguns jogadores que conseguem aí entregar alguma coisa, mostrar que podem receber oportunidades que podem ser importantes para a equipe do São Paulo. Como, por exemplo, o caso do Damian. Então eu achei que no segundo tempo, mesmo nas alterações, o técnico interino foi melhor do que o técnico anterior. Mesmo nas alterações e também na maneira como a equipe se comportou dentro de campo, a gente conseguiu perceber que o técnico interino era melhor do que o técnico anterior. Que o técnico interino, a despeito de também ter lá os seus limites, os seus problemas, enfim, muitas coisas que não vêm ao caso aqui agora, ele se mostrou, pelo menos nessa partida, claro, bem mais competente do que o técnico que estava no comando. Bem menos assustado, bem menos medroso. E detalhe, esse bem menos assustado, esse bem menos medroso, que o técnico demonstrou, também acompanhou a equipe dentro de campo. A equipe parecia estar muito mais livre e solta para tentar fazer as coisas, não parecia tão amedrontada, não parecia ser a cara do seu treinador. Então veja, como o treinador não entregava absolutamente nada em termos de confiança, os jogadores também demonstravam pouca confiança dentro de campo. A gente percebeu um pouco dessa mudança no jogo de hoje. Resultado. O resultado foi que o São Paulo teve muitas finalizações, não foram tantas finalizações oportunizadas apenas pelos erros do adversário, e a respeito da pouca criatividade no meio de campo, a gente percebeu que a equipe conseguiu chegar muito mais. Como eu disse, essa conexão foi muito legal entre o André e o Calieri, né? Não fez, assim, hoje o André é uma partida tão exuberante, mas ele gera conexões importantes para o jogo de São Paulo. A gente viu isso nessa partida de hoje. Acho que a bola chegou muito mais arredondada ali no campo de ataque, e isso também foi bem legal. No segundo tempo, com as substituições, a gente viu o São Paulo ainda melhor, mandando a partida e merecendo essa vitória contra o Dragão. Foi, portanto, uma vitória importante, que mostra mais uma vez que o São Paulo demorou demais, perdeu muito tempo com uma aposta, né? Que realmente se revelou ser apenas uma aposta. Um técnico que não tinha a menor condição de ser treinador do São Paulo, né? Infelizmente, isso é passado a partir de agora. Vamos esperar que o São Paulo consiga outras vitórias, sobretudo com o Novo Comando, e que o São Paulo consiga, por que não, um grande título nessa temporada de 2024. Tá bom, gente? É isso.